Lisha, pabji que avade nicalo de né, please Ok Ata bolou, Animes Ahead Animes Ahead Ata abdusri There can all be a one winner Let's go Help, vali, bolou ab Help I'm really sorry Mas só que a profissão das mina é Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai chingando Ela vai bater Ela vai chingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem bater Ela vem chingando Ela vem tremendo Ela vem chingando Ela vem tremendo Ela vem chingando Ata bolou a besch 미çade Ela vaidepth Música 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.